Brasil, na rua 3, bem em frente à pista de motocross, onde na semana passada a gente fez uma entrevista com o Erli Pereira Neponuceno mesmo procurou nossa equipe de reportagem pra poder pedir uma namorada, que ele está solteiro já algum dia e ele precisa de um relacionamento sério tô aqui na casa do Erli, vou entrar agora na casa dele, que ele tá me esperando lá dentro, ele tá assistindo o Datena nesse momento aqui na TV Band vou entrar aqui, conversar com o Erli agora, que o Erli vai reforçar o pedido dele aí, pra que possa arrumar uma nova parceira aí pro dia a dia aqui do meu lado tá o Erli, Erli, reforça aí seu pedido aí pras mulheres é que a gente, a gente tá sozinho, a mulher, eu fui muito bom pra minha família, graças a Deus, eu sou uma pessoa boa pra minha família tenho 18 anos de casado, só que a mulher não quer voltar mais, se uma mulher não quer voltar mais, eu tenho uma outra pessoa ao meu lado, tá entendendo? que eu trabalho, eu ando trabalhando, tenho meu filho aqui, mas o seguinte, se eu conseguir uma pessoa direita, uma pessoa direita, eu não quero mulher essas mulheres de rua aí não, uma pessoa ou disquitada, ou viúva, pode vir aqui no Habitat Brasil, que eu tô esperando ela aqui que eu não posso sair, que é o seguinte, eu não vou dar meu telefone pra ninguém, eu quero que ela venha aqui pra nós conhecermos, bater um papo na minha casa eu posso conhecer, bater um uma conversa boa, assim, pra gente saber que é a pessoa, eu saber meu jeito e eu saber o jeito dela agora Erli, olha aqui pra lente da TV Band e faz uma declaração de amor pra mulher que tá te ouvindo nesse momento as mulher que tá me ouvindo, que é viúva ou solteira não, disquitada ou ou viúva, pode vir pode aqui vir no Habitat Brasil, todo mundo me conhece aqui eu tô precisando de uma mulher tô precisando de uma mulher, pode ser viúva, pode ser disquitada se quiser vir aqui pra me conhecer pessoalmente, não é casar não pra conhecer a pessoa primeiro, pra depois casar que eu chegar, eu vou ter que chegar a botar uma pessoa na minha casa aqui eu não aceito isso aí não é pra conhecer, ela vai vir me conhecer aqui pode vir na minha casa tomar um café comigo aqui que eu sei fazer um café gostoso sei fazer uma comida gostosa aqui pode vir, que eu tô aqui de braços abertos esperando Erli, você é romântico? eu sou romântico que eu caso de 18 anos, eu fui boa pra minha família minha mulher que me abadamou ela achou que eu não prestava ela achou que eu nunca consegui outra pessoa mas eu já conversei com várias mulheres mas só que essas mulheres que eu conheci que eu conversei, não deu certo não me agradei eu quero uma pessoa ao meu lado nós construímos juntos que isso aqui, o treino aqui que eu tenho aqui nós somos casados nós somos casados mas só que a pessoa que vem aqui pensando que isso aqui aí nós podemos conseguir mais pra frente que eu tenho coragem de trabalhar e conseguir Agora, Erli, se hoje você conseguisse uma nova parceira na sua vida o que você diria pra ela? olha que eu sou um cara bom eu sou um cara bom sou trabalhador eu tenho meu filho aqui eu tenho um filho tá com 18 anos vai fazer 18 anos tá entendendo? tá aqui meu comodinho aqui disse que eu lutei mas não lutei sozinho lutei com minha esposa só que ela não quer voltar mais se ela tiver acontecendo e ela quiser voltar elas vão com a comparação vou fazer uma homenagem pra ela aqui eu tô procurando aí uma mulher é meu lado se ela interessar em voltar pra mim 18 anos 18 anos é dois dias não eu nunca bati nunca afinaram com ela fui um homem muito bom pra ela o que ela precisava de mim eu tava ao lado dela mas como ela tá me abandonando a fila anda a fila anda ela que tá me ouvindo minha esposa tá me ouvindo se ela quiser vir também ao meu lado quiser voltar pra mim eu tô de braço aberto mas se ela não quiser a vida dela a fila anda a fila anda que eu não sou cara de cachaçara eu sou assim eu tô na igreja tô na igreja universal do reino de Deus eu tô afim de alguma pessoa mesmo tá entendendo? pra conhecer se tiver várias mulheres que quiserem vir me conhecer pode vir eu não sou de pode botar todo mundo que me conhece agora se quiser vir pode vir de braço aberto agora ali pra finalizar a matéria aqui eu vou entregar o microfone pra você você olha aqui no fundo da nossa lente e finge que é a sua esposa ou uma próxima esposa e faz uma poesia uma declaração de amor pra ela eu vou falar da primeira mulher ó mulher se você tá me ouvindo minha esposa que tá me ouvindo se ela quiser voltar pra mim ela tá achando que eu sou ruim pra ela mas eu não sou ruim pra ela não fui ruim pra ela nem nada agora parecida você vem cá pra minha casa pro meu lar se você tem que interessar que eu não tô te apelando não tô fazendo apelo pra você ficar comigo não se você quiser vir voltar pro seu lar as portas tá abertas pra você agora se você não quiser tiver outra pessoa outra mulher que interessar ficar a meu lado várias mulheres interessarem a meu lado pode vir que eu tô esperando de braços abertos e muito obrigado um abraço pro bebezão um abraço pra vocês que tá aqui do meu lado tá me ajudando tá me dando todo apoio que eu sou uma pessoa eu não sou malandro sou uma pessoa direito e se esses malandres aí estiverem pensando que eu tô com eu quero ser mulher mulher tem demais eu quero mulher direita eu quero mulher direita coisa que dá pra você sair pra não passar vergonha agora mulher bagunçada eu não quero porque eu conheço todas as mulheres de cacoal não, eu não vou falar que as é malandra mulher direita eu quero mulher direita agora mulher que vai balão gaúcho essas coisas pra mim eu não aceito eu vou e a me eu vou e eu em douter me renova e eu me retiça Eu te amo, eu te amo, sim, eu te amo Oh, meu amor, você é a vaga, eu Eu vou te fazer o melhor pra você Se você quiser vir, as portas estão abertas E um beijo pra você, tchau Entre meus rein Tu não fãs, tu vinha Entre meus rein Tu não fãs, tu vinha Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto